Ogum já venceu, já venceu, já venceu Ogum vem de Aruanda e quem lhe manda é Deus E ele vem beirando o rio, ele vem beirando o mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar E ele vem beirando o rio, ele vem beirando o mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar E ele vem beirando o rio, ele vem beirando o mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar E ele vem beirando o rio, ele vem beirando o mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar Pois salve Santo Antônio da Calunga, Benedito Ibeira Mar